Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho então com a Necessaire, que é aquela arte que nós fizemos na quarta-feira, né? Uma Necessaire aí ótima pra levar no dia a dia na bolsa, né? Pra organizar ali itens de maquiagem do dia a dia, creme e tal. Uma Necessaire bem coringa pra você ter aí no seu portfólio, né? Porque ela é de um bom tamanho. E também você pode montar kits com ela, fazer mais um porta-absorvente, de repente, um porta-batom e tal. E aí fica bem legal. Olha só por dentro como ela fica, forradinha, né? Lembrando que os tecidinhos que eu estou utilizando aqui são lá do Bazaar Cri-7. Eu vou deixar linkado aqui no box de descrição o link do site que envia pra todo o Brasil. E também do Instagram, que lá tem várias dicas, passo a passo e tudo mais. Vou deixar linkado também durante o vídeo algumas ideias com esses tecidinhos aqui, que eu já fiz aqui no canal, né? Porque são retalhos de tecido, são pedaços menores, né? Porque eu já usei esses tecidinhos aqui em outros passo a passo. Vou deixar aqui linkado também pra que você possa complementar o seu kit. Então, se você já gostou dessa ideia, já deixe seu like. E vamos lá! Então, vamos aos materiais. Aqui, eu vou utilizar 23 centímetros de zíper, escolhi esse tom de rosa. Um puxador. E aqui eu trouxe a arte que nós fizemos na última quarta-feira, né? A união dos quadradinhos. Então, aqui eu utilizei um poá, um liso e um estampado pra fazer essa combinação aqui. Lá no vídeo, eu mostrei como fazer essa união de quadradinhos, né? Fazer toda essa padronagem. E eu fiz aqui uma costurinha, ó, pra colocar o nosso tecido num acoplado, pra já deixar ele preso no acoplado. Se você quiser o passo a passo dessa parte aqui das costuras, que eu não fiz no vídeo, você deixa aqui nos comentários que eu posso aí providenciar um vídeo, então, pra gente fazer essas costuras, como que eu faço, como que eu coloco o tecido no acoplado, né? Passando a cola e tudo mais, todos os detalhes. Aqui, essa minha arte aqui ficou com 22 por 32 centímetros, tá? Essa, o tamanho aqui do tecido. Se você for utilizar só um corte de tecido, é esse o tamanho também que você vai precisar, tá? O forro é no mesmo tamanho, ó, peguei o rosinha liso pra fazer o forro. 32 por 22, né? Antes de continuarmos, eu quero mostrar aqui uma outra peça que eu fiz. Como eu queria gravar um Reels, então eu tive que começar tudo de novo, tinha que fazer os cortes tudo de novo, aí eu fiz uma montagem diferente. Se você quiser ver o Reels, tá lá no Instagram. Ah, e tá aqui no YouTube também, na parte de shots. A montagem que eu fiz foi um pouco diferente, ó. Aqui a gente foi montando, né, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu montei os três de um lado e três do outro. E depois, na hora de juntar, eu juntei diferente, ó. Eu virei. Olha, aqui até deixei as etiquetas pra você ver. Aqui eu tenho um, dois e três. E aqui... E aqui eu tenho quatro, cinco e seis. Entendeu? Eu virei. Deixa eu colocar as duas, uma do lado da outra, pra você comparar. Elas são iguais, tá? Só o que muda é que eu peguei e uni três, e depois três, e depois juntei elas no meio. Se você achar interessante, deixe aqui nos comentários, que de repente eu volto pra nós fazermos um padrão assim. Ou de repente eu posso fazer um shorts rapidinho, pra você entender lá como eu montei. Aí, o propósito dessa aqui é que as duas partes fiquem iguais, ó. Vou dobrar ela assim, né? Vai ficar igual aqui e igual aqui. Então, essa é a proposta. Porque essa aqui ela não vai ficar totalmente igual, ó. Ela vai dobrar aqui, né? E vai dobrar aqui, ó. Ela vai ficar um pouco diferente. Então, essa aqui é uma proposta diferente. Eu vou fazer essa... Vou continuar a necessária, ela nem tá com um acoplado ainda. Eu vou fazer toda essa necessária aqui, e daí eu vou postar ela lá nos stories do Instagram. Então, pra você ver ela prontinha, certinho, me segue lá no Instagram, que na próxima semana aí você vai ver essa aqui. Então, vamos ao passo a passo. Então, voltei aqui com o meu corte principal, zíper e forro, né? Vou começar aqui abrindo o meu zíper. Vou colocar aqui, posicionar, né? Venho com o forro também, vou posicionar frente com frente. Vou alfinetar. Fazer a mesma coisa do outro lado. E agora, eu vou lá passar as duas costurinhas. Olha só, então, fiz a costurinha aqui, né? Dos dois lados, ó. E agora, eu vou puxar aqui, vou desvirar, né? E agora, eu vou rebater essa costurinha aqui, né? Pra dar um acabamento, pra dar um diferencial na peça. As minhas costuras que eu fiz aqui entre os quadradinhos, eu usei linha de bordar, que é aquela linha trilobal. Então, pra fazer essa, rebater essa costura aqui, eu vou usar ela também. Quando eu fui pra ir ao zíper, eu usei linha de costura normal, tá? Olha só, então, rebati aqui a costura, aqui desse lado aqui também, ó. Agora, a gente vai colocar o puxador, né? Se você tem dúvidas na hora de colocar o puxador, eu vou deixar linkado aqui em cima um vídeo pra você conferir. Lá, eu expliquei certinho como colocar puxador, como arrumar, pra que fique retinho. E depois, você poder finalizar a peça. Olha só, então, coloquei aqui meu puxador, né? Deixei ele aqui no meio. Agora, eu vou puxar aqui o forro pra um lado. Se você preferir, você pode fazer com dois cortes de forro, tá? Mas com um só assim funciona. Aí, você acrescenta a margem de costura, tá? Aí, agora, eu vou alfinetar aqui e aqui também. Uma peça fácil aí, quem está iniciando vai conseguir fazer. Aproveita e já tenta fazer os quadradinhos também aí, pra dar uma diferenciada na sua peça. Ou, às vezes, você tá iniciando, não tem muitos cortes de tecido, né? Então, você compra aí três cortes que combinem entre si e consegue fazer peças bem bonitas. Vou passar as duas costurinhas, lembrando de deixar um buraquinho aqui na parte do forro, pra desvirar. Olha só, então, concluí aqui, né? A minha peça, ó, fechei. Agora, eu vou cortar aqui de um ladinho. Cortar os cantinhos, né? No forro também. E aí, já posso desvirar aqui a minha peça. Olha só, então, concluí a peça. Olha como ficou. Fechei também o meu buraquinho aqui dentro, né? O que usamos pra desvirar. E já está pronta a nossa necessidade. Fácil e rápida de fazer aí. Vamos ver com quantos centímetros ela ficou. Então, aqui temos 15 centímetros, tamanho final. Por 20. Esse era o tamanho mesmo que eu queria, que eu imaginei a peça. Super fácil de fazer e rápido também, né? Você aí que está iniciando também vai conseguir fazer. E é aquela necessária coringa, pra gente ter sempre dentro da bolsa, pra levar itens de maquiagem ou outros pequenos itens que têm que ser organizados. Lembrando que os tecidinhos que eu utilizei aqui são lá do Bazar Cria e Sétio, né? Eu vou deixar linkado aqui no box de descrição. Tanto o site, que envia pra todo o Brasil, e também o Instagram do Bazar, pra que você confira as novidades, dicas e tudo mais. Então, se você gostou dessa ideia, já deixe seu like. Se inscreva também no canal, pra não perder nenhuma novidade. E já toca o sininho. Nos siga nas redes sociais, estão todas linkadas aqui abaixo. E se você fizer uma peça como essa, ou como outra aqui do canal, posta lá nas suas redes sociais e marca o ateliê, pra que eu possa conferir e deixar meu like e meu comentário. Até a próxima! Tchau! Tchau!